Olá a todos sejam muito bem vindos ao canal WDProjetos o meu nome é Wellington e esse é mais um vídeo de projeto aqui do canal pessoal há algumas semanas atrás eu apresentei aqui no canal o projeto passo a passo dessa fonte de marcada aqui onde em quatro vídeos eu ensinei a montar ela do zero eu acredito que muitos não montaram esse projeto aqui devido a esses dois medidores que foram utilizados e são medidores analógicos de tensão e corrente esses componentes eu cumpri eles da china é e também no vídeo lá eu mostrei o exemplo de os medidores digitais que também podem ser utilizados é muito sem receio e comprar da china com medo de não chegar e também porque costuma demorar hoje em dia nem demora tanto assim já está chegando em torno de um mês aí já recebe sua mercadoria aqui no brasil também vem esses medidores mas eles costumam eles costumam costar um pouco mais caros e com o flash que é cobrado aqui no brasil ainda fica mais caro é pensando nisso que eu trago o projeto de hoje é um medidor para fontes de bancada onde a gente vai poder medir a tensão da fonte e a corrente que ela é que a carga consome é vamos então ver aqui esse projeto rapidão e entender como é que ele funciona bom pessoal aqui está o projeto já montado eu montei ele placa padrão essa placa ligada porque eu estou sem impressora aqui para confeccionar a placa de circuito impresso bom aqui eu tenho o pique 16 f 688 que controla o display faz a leitura das tensões eu tenho um amplificador operacional que amplifica a tensão em cima desse resistor de chante e tem o 4027 que a gente estudou aqui no canal que são dois tipos de pop jk configurados como osciladores comuns para ligar e desligar estágios do circuito no caso aqui essa chave aqui ela liga e desliga o backlight display e essa outra chave aqui liga e desliga o relé da fonte que libera a saída da fonte vamos ver aqui ele ligado que está ligado o circuito que a gente está tendo as medições de 0 volts e 0 ampere porque não tem nada ligado nele ainda vou ligar aqui o backlight display a outra chave ficou embaixo mas depois eu vou botar ela para cá aciona o relé e desaciona antes de a gente fazer qualquer teste aqui na bancada vamos primeiro entender como é que ele funciona e ver o circuito e o programa do pique segura aí que eu já volto bom pessoal aqui está o circuito do nosso projeto o circuito parece ser bem complexo mas é bem simples é vamos então entender como é que ele funciona bom aqui eu tenho um pique 16 f 688 e não 684 como tá aqui é porque na biblioteca do que cara só tinha esse daqui ó e semelhante começa a finagem bom aqui eu tenho um display lcd 16 colunas duas linhas aí ele está ligado na nas portas rc do circuito do pique aqui na configuração de 4 bits é nesse display externamente eu tenho um transporte de 10k para ajustar o contraste e eu tenho um transistor npm para controle do backlight que funciona como uma chave eletrônica é no pique aqui eu tenho um cristal de 16 megahertz e capacitores de 22 pico-fares não é um resistor de 23 não e um resistor de 10k de polarização para o masterclean para ele evitar reset do pique quando iniciado e um clássico capacitor de desacopramento é bem aqui embaixo eu tenho os dois flipflops do 4027 ligados naquela configuração de oscilador comum é a pressionando o botão você envia o nível lógico alto para sair daqui e pressionando novamente você envia o nível lógico zero para ela entendendo ou seja você tem o botão liga desliga com essa configuração aqui eu tenho dois o setor a vai ser responsável por ligar e desligar o backlight do display do lcd e o segundo vai ser responsável por ligar e desligar o relé que libera a saída da fonte aqui está o relé com seu drive de ouro de proteção e um led que indica quando está ligado ou não é é para acionar esse relé aqui a gente vai fazer de uma maneira diferente primeiramente o nosso drive dele está ligado diretamente a um registro de 10k de cooldown que garante um nível lógico zero mantendo o relé desligado e para acionar ele a gente tem dois transistores ligados como chave um npn e um pnp o pnp ele está ligado no pino ra2 do pique que o tempo todo está enviando nível lógico baixo para ele mantendo ele acionado levando que o pnp é acionado com nível lógico zero na sua base e o npn recebe o nível lógico alto que vem do fico e flop pressionando o botão uma vez a gente liga o relé pressionando o botão uma vez a gente desliga o relé eu coloquei dois transistores porque eu configurei o circuito para que ele tenha uma proteção de sobrecorrente entendeu ou seja no programa do pique eu vou programar para que quando a gente estiver alimentando uma carga e ela ultrapassar determinado valor de corrente o pino ra2 do pique vai enviar nível relógico alto para esse transistor aqui desligando o relé entendendo esse estado aqui ele é mudado pelo pique no momento em que a o consumo da corrente chegue ao valor programado isso desliga a fonte e protege a carga e a fonte de uma sobretensão é um tipo de sistema de proteção muito comum de fontes profissionais entendendo eu espero que vocês tenham entendido essa parte aqui é a parte mais simples do circuito vamos agora para o que interessa que é a fazer a leitura da tensão e da corrente o pino ra0 vai ler a tensão da fonte e o ra1 vai ler a corrente da carga consome que a carga consome melhor dizendo é como são entradas analógicas elas vão ler a variação de tensão que existe sua entrada que vai de 0 a 5 volts por exemplo o ra0 que vale a tensão que eu programei aqui de 20 volts no máximo como a entrada do pique precisa de no máximo 5 volts não queima a gente precisa utilizar essa configuração com resistores aqui ó que é um divisor de tensão que é um divisor de tensão entendendo a gente arbitra um valor por registor de pudal que é o r2 no caso do divisor e o r1 a gente calcula aqui eu calculei um registor de 30 quilo ohm como não existe esse registro de 30 quilo ohm eu utilizei dois de 15 ohm ligados em série aqui o que significa que quando a tensão aqui for 20 volts aqui será 5 volts e essa variação vai compensando aqui ó momento que vai diminuindo aqui vai diminuindo aqui fazendo uma compensação e isso é ajustado no programa do PIC e é o pino ra1 ele vai ser responsável por ler a corrente que a carga consome está entendendo e aqui eu tenho um registro que o registro de desvio chamado de registro de chance de 0,331 pode ser menor também ou pouco maior sendo que ele tem que ser menor que um r para poder fazer essa leitura precisa ou mais precisa possível quando eu colocar minha carga aqui ou seja aqui é o negativo da fonte passa-se o negativo da fonte e o positivo vem bem aqui ó vamos supor que bem aqui seja o positivo da fonte quando a gente ligar a nossa carga aqui a tensão da fonte vai passar pela carga e vai ir para o gnd e passar pelo registro de chance e essa tensão aqui que está em cima desse registro aqui é que a vai aplicar a entrada do operacional que vai é na no pino ra1 vai funcionar praticamente assim ó aqui eu tenho um arquivo pdf que mostra os cálculos do circuito o dívitor de tensão acredito que muitos já conhecem então não vou entrar detalhes sobre ele vamos ver o registro de chance vem aqui o registro de chance é supondo que essa aqui seja a nossa carga que a gente esteja alimentando com a fonte a tensão da fonte vem passa por ela tá entendendo e pelo registro de desvio a corrente no máximo a máxima que eu programei para o nosso circuito é de 2 ampere então aqui quer dizer que quando a corrente que a carga estiver puxando seja de 2 ampere a tensão sobre esse distrito distinto aqui vai ser de 0,66 volts 0,66 volts é que vai sair bem que eu enviei out e que deve ir para o pique como a tensão máxima do pique é de 5 volts e essa tensão aqui é muito baixa a gente tem que amplificar ela para que seja compatível com o nível de tensão da entrada do pique e assim a gente poder fazer uma leitura precisa da nossa corrente e como é que a gente faz isso utilizando esse circuito aqui ó aqui é um amplificador operacional não inversor a entrada de 0,66 volts entra por aqui e sai amplificada aqui no caso ela sai 16 vezes amplificada 0,66 vezes 6 é 4 volts praticamente tá bem que o resultado esse aqui é o cálculo do ganho do amplificador operacional e aqui é o resultado final ó quando essa tensão passar pelo ganho do ganho do amplificador no caso aqui os cálculos corretos que que são de um resistor de 1k e o resistor de 5k2 esse resistor aqui ele não existe no comércio então vou estar utilizando um trimpot de 10k e ajustado para esse valor aqui entendendo é assim que a gente vai fazer a leitura da nossa corrente hoje pessoal eu vou trazer aqui no canal o projeto de uma fonte de bancada mais profissional entendendo e que eu vou estar abordando melhor esse circuito aqui ó a gente vai estar inclusive aplicando tensões negativas nele para ferir uma uma corrente mais precisa possível nesse caso aqui como o projeto é bem simples não é necessário isso e aqui está o circuito substituir o resistor de 5k2 para um trimpot ponto de 10k e aqui está o nosso relé a tensão positiva da fonte entra por aqui e sai aqui entendendo isso bem aqui está ligado esse borne aqui ó tensão positiva que vai para o borne da fonte e a tensão negativa que vem e entra e passa pelo resistor de shunt assim quando a gente ligar uma carga bem aqui e e alimentarmos ela a corrente vai passar por ela pelo resistor de desvio entendendo e vamos ter o valor da nossa corrente pessoal o circuito é esse aqui é um circuito simples e aí subindo aqui são os pontos positivos positivo e negativo do 4027 é porque aqui no que cai ele representa dessa maneira aqui um circuito simples é bom entender então o nosso programa antes de finalizar aqui a parte teórica e aqui está o programa do pique eu escrevi em micro ser aqui eu tenho as conexões de display lcd e aqui eu tenho a declaração das nossas funções uma função para leitura da tensão uma função para leitura do da corrente e uma função para desligar a fonte constante auxiliar a redição de chance de 0,33 1 variáveis de uso global e aqui na função principal eu declaro o pino ra 0 e ra 1 como entrada e o ra 2 como saída desligo os comparadores analógicos do pique configuro as entradas analógicas conversão analógico e configuro o clock do conversão analógico e defino ra 1 e ra 0 como um pino de trabalho aqui eu tenho a inicialização do lcd e uma mensagem enviada para ele na linha 1 no caso fonte de bancada aguarda o meio segundo para atualização de display e joga o nível lógico zero na entrada do na no pino ra 2 que mantém o nosso trânsito npn o tempo todo saturado npn não pnp e no caso esse bem daqui ó bom no loop infinito eu chamo as funções volt a função a pé e espero 200 milissegundos para a atualização do do loop infinito e aqui nós temos as nossas funções a função volts que vale a tensão da fonte eu pego a variável volt comparo ao valor lido pelo pino ra 0 e falso o cálculo e em seguida eu converto esse cálculo para inteiro ele como ele é uma variável tipo float e possui pontos decimais é pontos flutuantes eu converto ela para valor inteiro e aqui eu faço o cálculo e envio o carácter para o carácter para o display lcd eu estou utilizando vírgula no meio do meu projeto vírgula entendendo vocês podem estar utilizando pontos sem problema nenhum atenção a função para ler a corrente é um pouquinho diferente mas é igual no caso aqui eu pego o valor da variável float que e eu comparo ao resultado da leitura do pino ra 1 e faço ela igual a ela mesmo e vezes o cálculo aqui ó entendendo e em seguida eu pego o valor dela depois do cálculo e divido pelo registro de chance eu divido pelo nosso chance bem aqui ó para usar a constante ciliar que é 0,331 e em seguida eu converto para inteiro também e faço o cálculo dessa vez com quatro linhas decimais e envio o carácter por carácter para o display lcd e em seguida eu chamo a nossa função start que vai desligar a nossa fonte a função start está bem aqui ó eu programei como teste inicial que quando a nossa corrente consumida pela carga for maior que 700mA eu envio o nível lógico zero alto para o pino ra 2 enviando o nível lógico alto para esse pino bem aqui eu desligo a chave eletrônica do pnp e desligo a minha fonte quando isso acontecer vai ser preciso desligar o circuito e ligar novamente para voltar ao normal esse aqui é um sistema de proteção pessoal que a maioria das fontes profissionais possuem como o meu PIC ele possui poucas IOS não tem como eu estar colocando botões no projeto para selecionar esse valor que hora que eu quero então tem que servir a software mesmo aí vocês fazem o teste vocês aqui coloca o valor que vocês acharem que querem tá entendendo na sua fonte bom pessoal eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona o programa eu não fui detalhado aqui visto que nós vamos ter projetos mais aprofundados aqui no canal a respeito de meu computador de PIC aí eu posso tá explicando melhor no caso aqui como o vídeo vai ficar muito longo eu não vou orientar muito em detalhes com isso aqui o texto existe vários vídeos no YouTube aí explicando isso aqui e a gente vai voltar no canal vendo isso aqui passo a passo em projetos futuros então não quer não requer pressa agora é só mais um detalhe eu tentei aplicar aqui no circuito no programa o filtro média móvel você entender um recurso de média móvel que é um recurso que faz várias leituras rapidamente do da nossa a nossa atenção e corrente e aplica a média entre elas no valor do display ou seja é o tipo de recurso que diminui o erro na leitura só que o compilador micro 6 compilado que eu tô utilizando que a versão 7.2.0 ele não permitiu fazer isso ele acusou que ultrapassou os limites da versão demo ou seja a versão gratuita não permite efetuar esse programa eu espero que vocês tenham gostado dessa parte teórica não foi tão explicado assim mas eu acho que dá para considerar vamos então para a bancada fazer o teste do nosso projeto bom pessoal vamos agora fazer o teste do circuito é com essa fonte aqui eu vou estar simulando como se ela fosse a fonte que eu estivesse construindo e com essa fonte aqui eu vou estar alimentando o circuito então o que eu vou fazer é ligar o negativo dessa fonte com o negativo dessa outra fonte aqui ó como se fosse um único circuito e o positivo dessa fonte aqui que é que eu vou estar ferindo eu vou estar ligando na entrada do relé bom aqui está o circuito montado eu vou estar como eu disse ligando o negativo das duas fontes um outro dessa maneira aqui e aqui na entrada do relé eu vou estar colocando a tensão da fonte da segunda fonte ligando aqui o circuito observe que eles apresentam uma tensão aqui de 1.1 volts pequeno erro aqui que dá para contornar depois deixa eu ligar só o backlight para visualizar melhor e como carga eu vou estar utilizando aqui um registro de 10.20 bar bem aqui é o borne onde entra a tensão da fonte ela entra aqui passa pela chave do relé que liga e desliga ela e sai aqui a tensão positiva e aqui é a tensão negativa é o GND que passa por esse registro de chante aqui que nos dá o valor da tensão da corrente que a carga consome eu utilizei aqui na entrada da fonte um borne de 12 pinos porque eu não encontrei o de um pino mas esses dois aqui são um só estou interligado eu vou então liberar aqui a saída da fonte mas antes eu vou jogar a minha tensão para 5 volts 5 volts em cima de 10 ohm é para ser equivalente a 500 mA vamos conferir ultrapassou aqui um pouquinho deu 523 mA acredito que eu posso ajustar bem aqui deixa eu ver aqui só de ligar e derrigar novamente houve uma queda de tensão normal 5 volts 500 mA oscilando como foi feita uma placa padrão aqui eu acho que eu devo ter alguma solda fria aqui próximo aqui ou algum mau contato que esteja oscilando aqui essa tensão essa corrente aqui ó provinda bem que no circuito do do triposte aqui para essa região depois eu confiro isso é o que a gente vê aqui que está funcionando corretamente é lembrando que esse triposte foi utilizado porque o registro de 5,2 quilômetros não existe comercialmente se eu fosse colocar outro aqui ia dar um valor meio que errado aqui ó então foi preferido utilizar um triposte ajustável é no nosso programa pessoal lembra que eu programei para que quando eu atingisse 700 mA viesse desligar a saída da fonte então eu vou aqui aumentar para 7 volts para poder chegar a 700 mA e conferir se a saída da fonte desliga atingiu 700 mA e a fonte foi desligada ela só vai ligar novamente se eu desligar o circuito todo isso aqui é um sistema de proteção pessoal que a maioria das fontes de profissionais tem no entanto elas tem botões que você pode selecionar e regular a corrente que você quer que a fonte viesse entrar em stand-by no caso como o meu pique não tem tantas portas I.O isso aqui eu tive que fazer via programa mesmo deixa eu ligar para 5 volts pessoal é aqui a gente está tendo vários erros aqui na medição principalmente da atenção porque essa fonte que eu estou utilizando aqui é uma fonte que eu montei elas prestes quando eu voltei a estudar eletrônica eu tinha parado de estudar eletrônica um tempão e todos os meus equipamentos tinham jogado fora principalmente que eu construí tudo então como eu voltei a estudar depois e tive que construir essa fonte aqui as prestes eu não calculei quase nada eu fiz tudo de teoria com base no que eu já sabia e acabei fazendo uma fonte que deu um pouco errado e por isso que está tendo aqui uma cara de tensão meio considerada aqui ó em 5 volts não era para ter isso é eu vou estar utilizando esse mesmo projeto pessoal aqui que eu fiz aqui com vocês para estar atualizando essa fonte de bacana aqui ó e na sexta-feira agora no vídeo de engenharia eletrônica eu vou trazer o primeiro vídeo de atualização dessa fonte aqui ó onde eu vou estar configurando ela para gerar até 2A entendendo na sua saída utilizando o mesmo o mesmo regulador LM317 isso aí a gente vai ver no próximo vídeo como é que vai ser e eu vou estar atualizando esse projeto aqui para ele ter uma corrente maior e uma tensão maior também é eu vou agora trocar a carga aqui e colocar um LED bom pessoal coloquei aqui um LED azul a tensão LED 3.3 volts 3.3 volts certinho aqui está dando um pequeno erro aqui de leitura é como eu disse pessoal na teoria na parte teórica eu não consegui colocar nesse circuito aqui nesse projeto aqui um uma rotina de média móvel para fazer uma média para fazer várias leituras e tirar uma média entre elas e dar uma precisão melhor o compilador micro sei que eu utilizei ele não permitiu fazer isso ele acusou erro limites da versão demo alguma coisa assim eu acho que a versão gratuita dele não permite criar programas tão complexos assim aqui é o que eu penso aqui já que eu não consegui fazer isso porque espaço na memória do PIC tem é 4K é show trocar aqui agora essa essa K e colocar um relé estou aqui com um relé a tensão dele é de 5V é para ter uma corrente próxima de 60mA 68mA está coerente deixa eu pegar outro relé aqui está bem no circuito boa mas a parte dele é um pouco menor 50mA 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 melhorando a precisão dele entendendo esse projeto aqui pessoal deu um trabalho para ele fazer funcionar ele não teria funcionado de jeito nenhum ele quase um mês para projetar ele então eu gostaria que se você gostou do vídeo deixa seu like para ajudar o canal se inscreve no canal isso ajuda bastante aqui pessoal e foi isso espero que vocês tenham gostado um forte abraço a todos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau